Eu vivia no Eu vivia no pecado Sem a paz e sem a luz Quando Deus, o Pai amado Deveu-me a graça de Jesus Como poderei eu esquecer-lhe Na mercê do meu bom Criador Pois livrou-me do pecado Pelo Seu imenso amor A celeste paz agora sinto Por Jesus o meu intercessor Minha rocha E justiça Meu fiel e forte defensor Pois Jesus por Deus mandado Sendo Cristo e Salvador E na cruz 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 Deus me libertou Da morte E na cruz 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 Minha rocha Minha rocha Ex justiça Meu fiel e forte defensor Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto